Então, primeiro gol, o gol do Fluminense, Jean. Por vários ângulos você acompanhou. Aí o pênalti perdido pelo Fred, com 16 minutos do segundo tempo. Botou pra fora ali o Fred. O Palmeiras não ganhava cinco jogos como visitante, né? E de repente vem ao Maracanã e de virada faz 4x1 no Fluminense. Aí o gol do Barrios, quando o Palmeiras empatava o jogo. Mais uma vez você tá acompanhando como é que foi aí o primeiro gol do Paraguai. O dos três, né? Que ele fez nessa vitória do Palmeiras. Agora vem o gol do Gabriel Jesus. Palmeiras fazendo 2x1. Olha como foi o gol do Gabriel Jesus. Ele roubou a bola do Marco Júnior. E mandou pra rede. 2x1. Mais uma vez você tá vendo aí como é que foi. Vacilou ali o Marco Júnior. Foi esperto o menino Gabriel Jesus do Palmeiras. E 2x1. A furada do Antônio Carlos pro Barrios fazer mais um. E nesta jogada, 3x1 para o Palmeiras. Isso foi aos 44 minutos do segundo tempo. E o quarto gol, aos 47 minutos, já nos acréscimos, o Barrios fez mais um. 3 dele, 1 do Gabriel Jesus. O gol do Diã para o Fluminense. E a importantíssima vitória do Palmeiras aqui no Maracanã. aprofundando a crise. E aí, o que o garifão do Diogo isso?